Vamos lá. Claro, eu penso que da outra vez também comecei para que fique claro. O senhor, a seguir às eleições, em alguma circunstância, admite ou não rever o regime de prisão? Tem ou não simpatia pelo tal regime mitigado? Pois, boa noite às duas. Aquilo que ficou claro no debate de segunda-feira, como chega, não é? É assim, ficou claro que eu sou contra a prisão perpétua. Mas também ficou claro que o doutor André Ventura, o que defende não é exatamente a prisão perpétua, mas é esse regime misto que existe na maior parte dos países europeus. Mas aqui estamos com Catarina Martins e eu quero saber a sua opinião. Qual é a sua posição em relação a isso? A minha opinião é que sou contra a prisão perpétua, mas já que está a falar desse debate. Mas nesse debate ficou claro que aquilo que o doutor André Ventura defende, um grande barulho, não é exatamente a prisão perpétua, mas é o regime mais equilibrado que existe em muitos países europeus. Também tem simpatia por esse regime mitigado? Se nós tivéssemos tempo a explicar, não. Mas explicava-lhe porquê. Mas a diferença entre o mitigado e o que temos em Portugal não é muito, muito, muito grande. Mas eu acho que é o que temos. Mas sim ou não? É não. E a criação de um tipo de crime com uma pena... É, eu percebo, eu percebo, ele está um bocado a passar a bola outra vez para lá. Eu percebo, o Rui Rui está um bocado a mandar a bola outra vez para lá. Não percebo porque é que ele não dá uma resposta concreta em relação a este assunto. Não estou a perceber. É um mal de dizer. Pá, se concordar, daí que concorda, foda-se. Pá, pois sim ou não? Não, porra. Vale a pena? Porque matar uma pessoa a mandar a senha é completamente diferente, por exemplo, num crime de terrorismo. Ouça, o problema da justiça não é a dimensão das penas. Quando olha para os casos que temos em cima da mesa, do BES, Operação Marquês, as pessoas queixam-se porque as penas são curtas, porque foram condenados em penas curtas, ou queixam-se porque não há julgamento e não há... É verdade. Isto ele tem razão. É verdade. As pessoas não se queixam porque as penas são curtas. As pessoas queixam-se é por inexistência de penas, basicamente. É por isso que a malta se queixa. E é verdade. Isto é verdade. É justo porque não há julgamento de sentenças finais. Não é exatamente se depois são mais 4 anos ou menos 4 anos. E o problema da justiça é esse. Não é moldura penal. Só queria clarificar consigo uma situação que tornou-se um facto político... Eu acho que atualmente em Portugal se perde demasiado tempo a debater merdas que não interessam ao menino Jesus em vez de se debater coisas que realmente interessam, puto. Os problemas... As pessoas perdem demasiado tempo a debater coisas que não são graves ou imediatas e tipo... Estão aqui... Puto de fogo, meu. É pá. Não é isso que é o problema imediato, meu. Para muitas pessoas aquilo que disse aqui... A partir do momento em que isto é 25 anos... É pá, sim. Porque tens razão. Depois das legislativas, num caso... Mas sempre foi assim, porque não é só deste ano. Ou seja, não vamos ser surpreendidos depois das eleições. É só isso que eu quero que fique claro. É pá, mas ó Luís, imagina. Tu és um dos países da Europa com menos criminalidade, mano. Tipo... Percebes, mano. Claro que é grave violadores e assassinos terem uma prisão curta. Mas a realidade é que tu és um país com muito pouca criminalidade. Imagina, se tu fosse um país com buena criminalidade, tipo o Brasil, eu ia perceber que esse debate estivesse na ordem do dia. Que fosse mais importante do que outros. Agora, verdadeiramente... É pá, não sei. Acho que não é uma cena. Há que haver prevenção, claro que sim. Mas não é mais importante do que rever esta problemática que o Rui Rio está a falar. É que, afinal, o Chega não quer exatamente a prisão perpétua, mas a coisa mitigada. E segue, ficou claro. Sobre este tema quer falar ou avançamos? Quero. Muito, muito boa noite. Boa noite aos dois. Boa noite a quem nos está a ver. Eu confesso que fico preocupada com o que ouço o doutor Rui Rio. Porque mais do que explicar porque é que a prisão perpétua é inaceitável, está a tentar normalizar as coisas que diz a extrema-direita. A prisão perpétua em Portugal não é permitida pela Constituição da República Portuguesa e por boas razões, no seu artigo 30º, nº 1. E em Portugal não se admite a selvajaria. Em Portugal não há prisão perpétua. Em Portugal não há castigos físicos. Em Portugal não há castração. Porque nós sabemos que justiça não é vingança. E também não temos um problema, como disse, das penas serem leves. Crimes graves têm penas pesadas. Mas acreditamos que, cumprida a pena, deve haver reinserção. Na cena é o quê? Depois isto abre o debate. Este debate, isto não é uma cena que eu acho que seja importante ao ponto de ultrapassar as reais problemáticas. Ninguém quer saber disto, honestamente. Vamos ser sinceros. A menos que vocês sejam uma família vítima de um assassino em série. Pá, que são pouquíssimas. A menos que vocês sejam uma família vítima de um assassino em série, vocês não querem saber desta merda para nada. Ninguém quer saber disto, honestamente. Pronto. Agora a questão é, um gajo mata tipo 50 gajos. Vai haver reinserção na sociedade depois de 25 anos? Abá! Se calhar não. Percebem? A cena é essa. Ih! Que reinserção é que vai haver? Qual é que é a requalificação que estas pessoas vão receber? E depois é a outra que é. Está certa esta cena. Eu concordo com a Catarina. Nesta cena de que isto devia ser sobre a requalificação. Só que as prisões em Portugal não são de todo sobre a requalificação. Aliás, nem em Portugal nem em quase lado nenhum, honestamente. Um gajo vai para a prisão e sai de lá pior do que chegou. Portanto, isto não é um sítio de requalificação. É um sítio de, pá, olha, quanto muito de incentivo à criminalidade novamente. Até porque sabemos que há criminalidade dentro das prisões. Mano, eu tenho exemplos, eu tenho amigos meus cujos irmãos e tios e etc estavam na prisão com telemóveis. Aliás, não é preciso ir muito longe. O assassino do MotoGR gravou um vídeo dentro da prisão. Tipo, com um telemóvel. Então, portanto, é pá, a partir do momento em que isto acontece, um gajo fica do género. Então, o que é que se está a passar aqui? Percebem-te? Portanto, isto não é um debate relevante. No entanto... É assim que funciona Portugal. E isto é que é a decência. Mal, mas devia ser bem. E ser justo não é ser fraco. É ser forte. E a responsabilidade é esta. Nem em crimes de terrorismo, Catarina Martins. Claro, eu sei, mas não sei. As penas devem ser justas, devem ser corretas e deve depois existir reinserção, sim. Ok, sim. A Constituição da República Portuguesa diz, e digo-lhe mais, não mudará. Porque não haverá nenhuma maioria para fazer uma revisão constitucional que permita uma pena de prisão perpétua, seja ela, já não sei bem o termo que disse, modelada, seja ela... Mas é o que eu estou a dizer, sim, não é? É isso, é isso. Ou intermédia ou não intermédia. Mas também lá está. A cultura dos países nórdicos não tem nada a ver com a nossa, percebes? Isso é que é a cena. A prisão perpétua foi habilida há 130 anos em Portugal. Ok. E eu acho preocupante que o líder de um dos maiores partidos portugueses esteja a tentar normalizar as posições de absoluta selvageria na justiça que tem a extrema-direita. Acho que isso é mesmo um caminho muito perigoso. Hoje ficou claro para si, Catarina Martins. Às vezes é difícil defender a decência, mas é isso que se exige aos democratas. Hoje ficou claro para si o que fará o presidente do PSD? Confesso. Ficou claro para si? Ou não? Não ouvi aqui um não. Ouvi aqui, sobretudo, uma explicação da posição da extrema-direita. Até que eu me digo, acho isso preocupante. Não, é... E vamos deixar este tema. Já disse e volto a repetir, obviamente, que sou contra a prisão perpétua. Eu, enfim, não sou católico, mas não sou credo. Não tenho fé. Mas então quem é credo e é cristão não pode, de forma nenhuma, defender a prisão perpétua. Acho eu que é normal isso. Agora, o que ficou provado, e isso é que ficou provado, não é uma normalização da extrema-direita, é que depois de tanto barulho, o doutor André Ventura não defende exatamente o que todos pensavam que eu... A cena é que eu acho, tipo... Por exemplo, o Rui Rio... Estão a ver porquê que eu não voto no PSD? É por causa desta merda. Mas o que é que se está a falar do André Ventura? Isto é um debate entre Catarina Martins e Rui Rio. O que é que caralho o André Ventura está a fazer neste debate, pá? Estamos a perder tempo de debate? A falar sobre o Chega. Ai, o Chega, o Chega é o problema. Calem-se, pá! Debatam coisas que interessem, meu. O que é que eu estou... Mano, eu, para mim, sou jovem, quero votar em gajos e não consigo porque está toda a gente a debater o mesmo gajo que não me interessa para o meu menino Jesus, puto. É para cachatos, meu. Porra, e depois só vejo que se queixam, se queixam. Ai, chega. O Chega é muito mal. O Chega... Mas continuam a falar dele. Pima, pima, em todos os lados. Pima, pima, pima. Foda-se, calem-se com isso, pá. Pá, que irritantes, meu. Mas defendo uma prisão perpétua, mas mitigada em que ao fim de 15 anos a pessoa pode... Vamos avançar até porque... Pá, ela puxou o assunto. Ele continua a falar sobre isso. Não está neste debate. Já, tipo, ele se quer coligar com o Chega, vai perder votos. Ele sabe disso. Não percebe o que é que tenta justificar. Pá, continua a tentar justificar. E vamos avançar para uma questão importante porque o senhor tem-se mostrado como um homem apostado no diálogo. Ele tem dito até que todos, depois do dia 30 de janeiro, devem falar com todos ou devem tentar negociar. Claro que vai perder votos. Em que situação é que poderia... Olha, o meu perde. Por exemplo, com o Bloco de Esquerda. Eu posso negociar com o Bloco de Esquerda, mas chegarmos a um entendimento é muito, muito difícil. Nós podemos chegar a um entendimento sobre o não à prisão perpétua, por exemplo, como ainda agora chegamos. Mas é muito difícil quando nós olhamos para o programa do Bloco de Esquerda, que mais não é do que passar a texto aquilo que são as posições normais do Bloco de Esquerda. Há uma incompatibilidade completa. O Bloco de Esquerda quer mais despesa pública. O Bloco de Esquerda quer ainda mais impostos do que aqueles que nós queremos. O Bloco de Esquerda há dois anos, que a Catarina Martins dizia que era um programa, na sua essência, social-democrata. O senhor, que é o presidente do Partido Social-Democrata, olha para... O Bloco de Esquerda, não. Isso, na outra campanha, a doutora Catarina Martins disse que era social-democrata, chegou a aventar a hipótese, mas não é. Não, aquilo que nós queremos, aquilo que é a nossa linha de conduta, é mais ou menos o contrário do que era o Bloco de Esquerda. Legitimamente, temos ideias diferentes. Eu entendo que a recuperação da economia é feita pelo lado da oferta e pelo lado da procura. Ou seja, a nossa aposta tem de ser nas empresas, tem de ser na produção, nas exportações e no investimento, que isso é que vai originar, chegarmos ao objetivo que é mais consumo. Aquilo que o Partido Socialista faz, e o Bloco de Esquerda ainda mais um bocado, é acionar o crescimento económico pelo consumo e a oferta que venha por arrasto. Isso gera inflação, gera déficit externo, foi isso, aliás, que depois veio um dia a ter de se chamar a troca. Portanto, aquilo que o Bloco de Esquerda defende, mais impostos, por exemplo, na questão da segurança... Não, não vamos avançar, vamos por setores. Falou da economia, Catarina Martins, obviamente, modelos muito diferentes, tem-se falado também nos últimos tempos muito das questões laborais. Mas de que forma é que um país como o nosso, com o modelo de crescimento do que tem, pode sair desta camisa de forças em que temos vivido nas últimas décadas, em que não crescemos o suficiente para termos melhores salários, por exemplo? Sabe, o quadriênio em que Portugal cresceu mais desde a entrada no euro foi entre 2015 e 2019, a altura também em que mais reduziu a sua dívida. E, portanto, aquilo que fica aprovado, e aquilo que nós já aprovámos, é que ao contrário do que defende a direita, que é destruindo o país, que o país ficará melhor, é com mais salário que o país pode crescer. A subida do salário mínimo nacional, que a direita considerava errada, e eu lembro-me do doutor Rui Rio a dizer coisas como iria fomentar o desemprego, aumentar as falências, nada disso aconteceu. Não houve nem falências, nem desemprego, por causa do aumento do salário mínimo. Pelo contrário, mais salário foi mais economia, foi mais emprego. Porque nós não queremos um país de baixos salários. Um terço dos jovens em Portugal pensa em emigrar porque os salários são baixos e não têm condições de trabalho. Não, Catarina. Não é só por causa disso. Não é só por causa disso que os jovens querem emigrar. É porque, essencialmente, nós recebemos X valor, que é o salário mínimo, e desse valor temos que descontar sabe-se lá quanto, correto? Temos que pagar impostos sobre a gasolina, sobre carradas de merdas que vocês utilizam para aumentar o salário mínimo. Portanto, basicamente, eu pago 2€ por gasolina ao litro e depois, basicamente, eles dão-me, vá, toma lá 20€ e diz no salário mínimo. E depois de renda, pago 500€, porque é uma renda normal, tipo na periferia da cidade. 500 paus de renda, quando não é mais, que já chegou a ser 700€. Aqui na minha zona, que é uma zona que é no cu de Lisboa, que não tem transportes, nenhuns à parte de autocarros, ok? Aqui não chega metro, não chega comboio, não chega nada, e eu vejo aqui rendas a 700 paus, ok? Portanto, eu não sei como é que um jovem em Portugal consegue viver com o salário mínimo, que neste momento aumentou para 700 e poucos euros, com, imaginando, rendas de 700 paus. Epá, é fudido. E há, mano, é isso, ó Franz Ovel, exatamente, muito bom um argumento, bro. Vai viver numa aldeia que pagas 100 paus. Sim, senhor, por mês, numa renda. Boa, mano, claro, claro que sim. Portanto, aquilo que tu sugeres é, pá, vamos então tirar toda a malta que cresce numa localidade qualquer e vão todos viver para a Miranda do Corvo. Pronto, e está resolvido, basicamente. Foda-se. E aqueles que arrendarem uma casa... Está fixe, mano. ...dois terços das casas... Sim, senhor. ...têm rendas acima de 650€, pelo que é impossível ao viver-se com 705€. Então, mas isso... Ó, Catarina, mas isso aconteceu durante o governo do PSD. Eu acho que não. ...darem uma casa são baixos e não têm condições de trabalho. E aqueles que arrendarem uma casa, dois terços das casas têm rendas acima de 650€, pelo que é impossível ao viver-se com 705€. Mas a responsabilidade do aumento das rendas é do PS? É do PSD? É da direita? Essa responsabilidade? E como nós não acreditamos que o país deva ser uma gigantesca odmira, de baixos salários, lutamos para que haja melhores salários, melhores serviços públicos, porque sabemos que é assim que a economia funciona melhor. E provámos isso ao longo deste tempo. Ela começou isto, basicamente, a atacar a direita. Como é que se coloca a economia a crescer, Catarina Martins, quando nos últimos 20 anos Portugal foi ultrapassado por 5 países e cada vez mais nos apontam como indo para a calda da Europa? Como é que se coloca a economia a crescer para depois poder dar resposta a essas exigências? Uma das questões que o Dr. Rui Rio colocou foi a diferença entre nós, de modelos económicos, e até, enfim, a chapeada, a ideia da social-democracia. Devo dizer-lhe que houve um tempo histórico em que a social-democracia tinha princípios como o controle público de setores estratégicos que servia para que a economia crescesse e financiasse o Estado Social. Abandonou isso, privatizou tudo. E o PSD seguiu esse caminho. E o PS e o PSD privatizaram os setores estratégicos portugueses. E com isso retiraram capacidade da nossa economia para crescer. E com isso criaram problemas às famílias e às empresas. E criam problemas a Portugal para a transição climática que temos de fazer. E eu pergunto-me se hoje alguém pode achar que foi uma boa ideia privatizar, por exemplo, a EDP e a REN. Sei lá, tu, eu não sei. A EDP e a REN, que são empresas energéticas fundamentais, foram entregues a empresas do Partido Comunista Chinês numa privatização em que não ganhámos nada, mas perdemos mecanismos para puxar pela nossa economia. Eu sei quem é que ganhou. Porque eu lembro, por exemplo, que António Mechia e Eduardo Catroga, que foram ministros do PSD, depois foram representar aqueles que são agora donos da EDP. Mas eu devo dizer que o país perdeu. Como perdeu, por exemplo, as pessoas... Mas temos que avançar. Só mais um exemplo, claro, muito pouco. Porque tem que dar o tempo ao Rui Rio. Porque o Rui Rio claramente afirmou-se, em relação, está a falar do passado, estamos em 2021 e 22, peço desculpa, e o Rui Rio tem-se afirmado como um presidente mais ao centro, menos à direita, mais ao centro a pender para a esquerda. Isso significa uma grande alteração em termos do modelo económico, quer para o país? Uma grande diferença em relação aos seus assessores? Foi Rio ou não? Ou é isto que está a dizer a Catarina Martins? Não. Vamos lá ver uma coisa. Deixa-me primeiro falar sobre o salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional pode ser e é definido por decreto. Mas o problema é que o salário mínimo nacional, para não ser nocivo à economia quando tem um crescimento muito alto, tem de estar de acordo com a economia. O que gerou o aumento demasiado elevado do salário mínimo nacional neste contexto é a aproximação do salário médio nacional ao salário mínimo. Ou seja, esta política nivelou por baixo. Isso o que é que origina? Origina salários baixos e origina a imigração. Exatamente. Isso é que origina a imigração, que é o salário médio, o salário da classe média, a média do salário, digamos assim, ser muito mais que são mil euros. A mediana são novecentos euros, por exemplo. O senhor está a dizer que se um não cresce, o outro também não pode crescer. Nós temos de aumentar o salário mínimo nacional, mas é de uma tal maneira que os salários todos crescem. Ao crescerem os salários todos, o salário mínimo nacional cresce também de forma sustentada. Se acelera o crescimento do salário mínimo nacional, as empresas não podem aumentar os salários, os outros salários, e portanto isto vai nivelando por baixo. O Bloco de Esquerda quer acabar com os ricos, eu quero acabar com os pobres, como estou a dizer. Portanto, nós temos de ter uma economia robusta, uma economia que aposte do lado da produção, exportações, investimento, mais conhecimento incorporado nos produtos. Isto é one-on-one, isto é economia one-on-one, sinceramente. Conseguem, obviamente, pagar melhores salários, e o salário mínimo vai naturalmente atrás e vai crescendo. Mano, até eu que sou um zero à esquerda em economia, percebo esta merda na perfeição. Não sei como é que ela não consegue... Porque mesmo um salário mínimo de 900 ou 1.000 euros não é muito dinheiro, como todos nós sabemos. Todos gostaríamos de pagar mais, mas temos de pagar à medida que a economia o suporta, senão o resultado é o contrário. Está ao contrário daquilo que pretendemos. Deixe-me, Catarina, um repito final sobre a questão do salário mínimo nacional. Esta resposta sobre o salário mínimo nacional é a mesma que teve a Comissão Europeia em 2016, quando quis impedir a subida do salário mínimo nacional. Ok. E está errada, profundamente errada. Porquê? E os números da economia portuguesa provam que está errada. Quais números? E digo mais, se o salário médio não cresce, e nós queremos tanto que cresça, temos lutado por isso, é pelas leis que o seu partido também colocou na legislação do trabalho. Quais? Quando, por exemplo, fez com que despedir fosse fácil e barato, e há tantas grandes empresas, lembro-me, por exemplo, do setor financeiro, ou da altíssimas, tantas outras, que estão a despedir trabalhadores e a substituí-los por trabalhadores em outsourcing com salários mais baixos. Esta, por exemplo, as horas extraordinárias ficaram mais baratas e compensam o abuso sobre os trabalhadores que ficaram com menos salário. Ok. Roubaram dias de trabalho aos trabalhadores, impondo mais dias de trabalho com o mesmo salário. Estas foram as medidas... Ok, mas isso está onde? Onde é que eu consigo consultar essas propostas de lei do PSD? Porque imaginem, pá, ela está a falar bem, mas eu quero é perceber onde é que está a consistência nisto. Como é que eu sei que é a responsabilidade do PSD isto? Percebes? Preciso perceber que isto é responsabilidade do PSD. Medidas que baixaram os salários. E os salários médios em Portugal estão congelados há tempo demais pela combinação entre as medidas da legislação da Troika na lei laboral que são um erro e o esmagamento que foi feito. Mas isso foi uma resposta à crise mundial na altura, certo? Foi na altura do Passos uma resposta à crise. Correto? Feito também na função pública e nos salários da função pública. Se foi exagerada ou não, sei lá, mano. Só tenho uma certeza. Não tem nenhum... Pronto, e também corrijam-me se estiver errado, mas essa resposta exagerada do PSD deve-se muito ao facto de haver um buraco financeiro gigante causado durante o governo do PS. Correto ou errado? Tipo, não foi durante o governo do PS que houve um buraco financeiro gigantesco? Pá, pois pode não ser fácil de desbloquear, meus caribos. Houve uma... Nenhuma proposta para que os salários em Portugal possam ser dignos... Houve uma crise mundial, mas também houve uma crise nacional. Há parte da crise mundial, também houve uma crise nacional, certo? Não, não, é o contrário. Para fechar muito rapidamente, se tenho que dar o repito, maior flexibilidade para permitir mais... Foi a herança do Sócrates, exato. Claro que maior flexibilidade facilita o investimento. O investimento facilita a produção. Tanto andámos anos aqui com cortes para pagar os magalhães. Acho que foi um bocado assim. Facilita a maior produtividade. Somos os países com pior produtividade na Europa. E, portanto, sem é uma política ao contrário daquilo que tem vindo a seguir pelo Partido Socialista e apoiado pelo Bloco de Esquerda, nós, obviamente, não conseguimos melhorar os salários em Portugal. Teremos sempre os jovens a emigrar, porque a aspiração é que é ganhar 100 euros, 1.200 euros, para passar isso é muito complicado. E conseguiremos ter ou não um Serviço Nacional de Saúde que dê uma resposta mais eficaz à sua população? Porque eu gostaria de perceber de si o que é que... Enfim, eu penso que concorda com aquilo que o deputado... Ok, astraque, certo. Foi a crise gerada nos Estados Unidos que gerou a nossa e do resto. Ok. Agora, no entanto, não foi a crise gerada nos Estados Unidos que gerou o buraco do BES e que gerou a corrupção durante o governo do Sócrates, ou foi? Ricardo Batista Leite tem dito por várias vezes que a política da saúde é um desastre. E, em concreto, o PSD ganha 12 eleições, Rui Rio, formando governo. O que é que se propõe a fazer diferente? Vai repor as PPPs, vai abrir o SNS à iniciativa privada, vai rever carreiras médicas, regime salarial variável em função da produtividade. O que é que de concreto, e que as pessoas lá em casa possam perceber, em relação àquilo que nós temos neste momento, vai fazer diferente? Portugal gasta mais que a média europeia em termos de saúde. E tem uma prestação de serviço muito pior... Olha, a questão é que, imagina, tipo, ok, centenas de bancos faliram na altura, mas cá em Portugal houve poucos bancos a falir. Nós andámos a pagar os buracos dos bancos todos, meu. Os apoios aos bancos, para eles não falirem, certo? Nos Estados Unidos, basicamente, deixaram falir os bancos quase todos, meu. Naquela altura. Do que essa mesma média europeia. Portanto, primeiro, o que nós necessitamos é de organização e de planeamento, que é coisa que não existe. Depois, ou existe fraca. Depois, aquilo que nós precisamos é realmente chamar o setor privado e o setor social, não para privatizar o sistema de saúde, mas para complementar aquilo que o Serviço Nacional de Saúde não tem estado capaz de fazer. Há algum país no qual se inspire para essa complementaridade? Há algum país com algum modelo em que se inspire para essa complementaridade? Temos de fazer, de negociar justamente parcerias público-privadas, mas com vantagem para andas as partes. Não tenho que me preocupar com o privado, certeza que vai negociar com vantagem para ele. Tenho é de me preocupar com o lado público, de modo que aquela contratação que eu possa vir a fazer, traga ao Estado melhor serviço e mais barato. Olha, malta de esquerda, refutem lá isto que o Pedro está a dizer. Resumindo e concluindo, o PS é o Partido do Povo que tenta aumentar os salários para o povo, mas depois coloca-se em crise, como o caso de 2012, e do outro lado tens o PSD que é super mal visto porque aumenta impostos, mas o que é certo é que foi o Partido que reorganizou a crise causada pelo PS, e é o Partido que consegue estabilizar a economia do nosso país. E se assim for, temos de fazer a PPP. Se assim não for, não devemos fazer essa PPP, e com isto também chamar o setor social. Portanto, numa ótica de organização, de planejamento e de preço. Rever carreiras? E temos naturalmente de ter uma política de recursos humanos, não vou dizer salarial, uma política de recursos humanos em que efetivamente... Porque é mais do que o salário propriamente dito. Uma política de recursos humanos que leve a que aqueles que mais produzem... Pois é, exato. Foi a crise de 2008 que fez o gás falir. Possam ter um prémio adicional relativamente àqueles que produzem, enfim, o normal. Aqueles que vão para lá do normal têm de ter um incentivo. Ou seja, é tal questão variável. Os primeiros, médicos, etc. Temos de ser capazes de fazer isso. E como digo, neste momento, atirar com mais dinheiro para cima do Serviço Nacional de Saúde não é já a prioridade. A prioridade é gerir bem aquilo que está neste momento muitíssimo mal gerido. O Bloco de Esquerda sempre considerou que nesta área precisávamos de mais investimento, mais meios humanos, recursos humanos e materiais. O que custa, obviamente, sabemos muito dinheiro aos cofres do Estado. Catarina Martins, o que lhe pergunto é como é que concilia isto com a necessidade que o país tem de ter equilíbrio orçamental. Sobre equilíbrio orçamental, já lá vou, até porque o Bloco de Esquerda é dos partidos que mais têm contribuído para o equilíbrio orçamental do que conta. Já lá vou. Até porque sei que o Dr. Ririo não gosta da forma como conseguimos equilibrar orçamentos, ainda bem que o fazemos. Agora, eu tenho uma dificuldade neste debate. O Bloco de Esquerda apresentou o seu programa, o PSD ainda não apresentou o seu programa. Ainda não. E, portanto, eu já ouvi uma generalidade sobre economia e salários, tenho uma proposta concreta, e agora ouço umas coisas sobre o SNS que não se percebe bem. E aquilo com que eu fico, que me parece, é que, independentemente de estarmos de acordo que o SNS precisa de uma grande revisão, o Bloco de Esquerda tem trabalhado muito para isso e quer concretizá-la, entendamos, vai ser preciso mais dinheiro público na saúde e é natural que assim seja. Temos uma população envelhecida, medicamentos inovadores são caros, vacinas são caras, mas é o melhor investimento que um Estado pode fazer é na saúde. Seguramente, para o seu futuro. E o que eu me pergunto é qual é o programa que tem o PSD. Porque fico com a ideia que o PSD quer aproveitar a crise pandémica para que a saúde possa ser um negócio. E o que eu quero é garantir que a saúde é um direito de toda a gente. Porque quando me diz que quer entregar hospitais, eu pergunto, quer entregar o São João ao Grupo Melo? Quer entregar o São José aos chineses da FOS1? A quem é que quer entregar o Hospital de Coimbra? Isto tem algum sentido. Depois de tudo o que passámos na pandemia, depois de sabermos que foi o Serviço Nacional de Saúde que nos valeu, depois de termos visto como os privados até fecharam um hospital queriam cobrar 13 mil euros por doente de Covid, depois de sabermos que foi o SNS que nos salvou, este tem de ser o momento, não de dar um negócio aos privados, mas de reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Nós temos um milhão de utentes sem médico de família. Eu gostava era de saber o que é que dizem os médicos e os informantes sobre isto. sobre estas propostas, sobre estas papaias do PS e do BE, sobre reforçar o SNS. A solução não é mandá-los para um consultório privado. A solução é contratar os 600 médicos de família que faltam, com condições de carreira e salariais, para que eles possam resolver a situação dos utentes da melhor maneira possível, em centros de saúde. Imaginem, a ideia que me dá é que os próprios médicos não querem ir para os sítios onde vocês os querem contratar. Os médicos não querem ir para lá. Por isso é que não há médicos de família. Essa é a ideia que me dá, basicamente. Tipo, eu acho que... Eu acho que é mesmo elitismo, sinceramente. Acho que eles querem simplesmente todos entrarem em especialidade, ok? Tipo, dá-lhes mais jeito de entrarem numa especialidade melhor, mas não têm médias para isso, ou não têm estudo para isso, ou não têm capacidade para entrar na especialidade. Mas depois recusam-se a ir para as especialidades em que fazem falta. Esta é a minha ideia, certo? E também criticam o facto de se criarem novos cursos de medicina porque vão entrar mais médicos que vão atafolhar ainda mais a cena das especialidades, basicamente. Sem filas. Puto, não sei. Sem recursos às urgências à última da hora e equipados com meios complementares de diagnóstico. Eu não desisto do Serviço Nacional de Saúde. A saúde não pode ser... Também não desisto do Serviço Nacional de Saúde, só que neste momento há em Portugal mais de 4 milhões de portugueses, estou a fazer por baixo, mais de 4 milhões de portugueses que têm um seguro de saúde e que pagam o seguro de saúde. Pagam o IRS, pagam o IVA, pagam os impostos todos e ainda pagam um seguro. Porquê? Porque o Concento tem confiança no Serviço Nacional de Saúde. No meu caso não é bem por causa disso. Pois, quer dizer, é. Na realidade é um bocado isso, hein? Não tenho assim tanta confiança no Serviço Nacional de Saúde. Por isso é que tenho médicos. pá, mas pronto. E serve-me porque vou a privados e realmente dá-me mais jeito. Pá, vou ter que ser sincero, mano. Eu prefiro ir ali à Clínica da Luz. Pá, vou à Clínica da Luz, tranquilamente, chego lá, zero filas, estou lá, passo lá tipo se calhar 20 minutos, 30, venho-me embora. Está tudo resolvido, tenho as consultas, tenho os exames feitos e tipo, e não, e não tenho grande stress. Pá, claro que há malta que não pode, como é lógico. Claro que pago muito mais. Mas tipo, se me for meter num hospital, sai de lá tipo 7 horas depois, mano, para ter uma consulta. Há pessoas que morrem à espera de tratamento. Estão a perceber? Mano, urgências não têm que ir ao público, eu posso ir ao privado, mas paga é tipo para aí 40 paus ou 50. Estás a perceber? E com 7 doenças diferentes. Pronto, e é um bocado essa a cena, mano. Mas isso é um bocado o capitalismo, amigos. Acho que é um bocado, acho que é um bocado... Mano, sim, por exemplo, tenho uma doença que tenho de estar no hospital muito tempo e para mim o público ajuda. Claro, a ti e a ti e toda a gente. A minha avó partiu uma perna e teve que ir ao hospital público 20 vezes e eu fui lá levá-la. Estás a ver? Inclusive, é. Fui levá-la ao amador assim trabalha vezes. Pá, e pronto, e o SNS funciona. Só que em algumas merdas não. Funciona numas e noutras não. Pronto, pá, sei lá, mano. É um bocado complicado isso. Esse nacional de saúde não presta ao serviço e não dá o acesso. Presta ao serviço e depois lá entrar a qualidades profissionais. Mas, António, tens a ADSE. Quanto é que descontas para a ADSE do teu ordenado? Tenha acesso é um problema. Quanto é que pagas por isso? Do teu ordenado? Eu tenho gasto o dinheiro que gasto com o Serviço Nacional de Saúde. E depois os portugueses têm de ter um seguro de saúde senão não se conseguem tratar devidamente. Alguma coisa está mal. Portanto, eu quero gerir Ah, vem do teu pai. Quanto é que o teu pai desconta do ordenado? Miguel vem-se. A Catarina Marris diz um negócio no mau sentido do termo. Eu digo negócio no bom sentido do termo. O que é que é o negócio? Se o privado ganhar mas o Estado também ganhar estamos todos bem. E é isso que eu quero. Com uma fiscalização como deve ser não é pôr desculpa-me o termo os ossos no Serviço Nacional de Saúde e a carne no privado. Não é isso que eu quero. E estava a dar razão ao Bloco de Esquerda. Agora ficar o público que é difícil e o privado com o que der rentável. Não, não, não. Se me permite o João Semedo costumava ter uma frase que eu acho que é lucidativa deste problema. É que nunca ninguém viu alguém entrar num hospital público e perguntar onde vai o negócio. A saúde nunca é um assunto de negócio. É um assunto de serviço público e de garantia. E o termos um Serviço Nacional de Saúde que trabalha em rede que colabora que não é cada sítio é que lhe deu a força extraordinária para responder a esta pandemia. Eles valem-se tanto da pandemia que até metem-nos. Vamos ser sinceros. Valem-se boé, mas é boé escusado. Estar-se a usar uma situação extraordinária em que muitos médicos e informeiros estiveram a trabalhar sobre condições desumanas. Desumanas. Horas e horas e horas e horas a trabalhar. Man. acho que é um bocado injusto para essas pessoas estar a falar constantemente do combate à pandemia. Tua fragilidade. Catarina Martins, responder à pandemia mas não responder a outros doentes. Como é que olha e obviamente essa questão foi colocada ao longo do último ano no Serviço Nacional de Saúde que de facto deu resposta à pandemia mas deixou muitas pessoas sem qualquer tipo de resposta. E nós temos falado disso todos os dias porque a nós preocupa-nos muito e é por isso que temos dito E esse é o momento para ter prioridades em relação àquilo que o privado pode ou não dar quando o doente procura uma resposta clínica aos seus problemas? O Bloco de Esquerda é autor de uma lei de bases da saúde que diz que quando é preciso se deve contratualizar com o setor privado e o setor social. Outra coisa é saber se quando o SNS está frágil nós devemos desatar a contratualizar em vez de reforçar o SNS porque se nós deixarmos um Serviço Nacional de Saúde frágil e for contratualizado tudo lá fora de hoje para amanhã vamos estar nas mãos dos privados eles vão exigir o que quiserem ao Estado e não vão dar serviço de saúde aos cidadãos. Está de acordo? O importante é preciso é reforçar o SNS e essa clareza ficar nas mãos dos privados não porque efetivamente o SNS não é para dar lucro e o privado quando está no negócio é para dar lucro isso é verdade mas se o privado com a sua organização e com o seu lucro prestar o mesmo serviço que nós prestamos no SNS mais barato ou mais barato e melhor eu não quero porque tenho de querer aliás já hoje no Serviço Nacional de Saúde existe o SIGIC que nós até queremos alargar é quando a pessoa não consegue num prazo razoável a operação que precisa a consulta ainda não nós queremos alargar a consulta lá virá o programa mas a cirurgia a cara dela pode recorrer como um voucher pode recorrer ao serviço privado não podes mas isto está mal quer dizer isto está mal não se chega é um remadeio é um remadeio mas para fechar eu queria só dizer o seguinte eu vi muitas propostas do Dr. Rui Rui para ultrapassar o problema é o contratualizando e dar-nos a todos os privados é pá Renato infelizmente não te consigo pôr aqui a falar saboríssimo e é um pouco estranho que o Dr. Rui Rui possa dizer que concorda comigo ao mesmo tempo que depois está a defender um caminho diverso nós temos que aqui ser claros há diferenças entre nós e o Serviço Nacional de Saúde não podemos destruir o Serviço Nacional de Saúde foi isso que eu concordei bem pelo contrário e temos também uma área fundamental nas funções do Estado na área da Segurança Social já aqui disse que se for Primeiro-Ministro não vai cortar pensões em nenhuma circunstância mas mais do que falar de cortar pensões a grande questão neste momento é a sustentabilidade da Segurança Social para o futuro a questão que se coloca a qualquer governo eventualmente a um seu se vier a existir é como garantir essa sustentabilidade com cada vez mais pensionistas mais pensionistas ou pessoas mais idosas e menos jovens como é que se garante é preciso mudar de modelo é preciso fazer algum tipo de transição para um modelo misto ou este modelo é aquele que o Rui Rio então estás a dizer que o direito do aumento do salário dos médicos com 20 anos é inviolável então estás a dizer que o direito do aumento do salário dos médicos com 20 anos é inviolável qual o direito do aumento do salário dos médicos como o que estás a falar de quê puto já nem sei do que é que estás a falar o que é que isso tem a ver com o que estamos agora a discutir quando é que eu disse isso mano este pessoal gosta a bué de pôr coisas na boca dos outros eu nem percebo o que é que ele estava aqui a dizer ah não é para mim mas ele identificou-me a mim como é que não é para mim ele marcou-me a mim então se não é para mim porque é que me marcaste na frase é verdade que nós temos de olhar a sério para a sustentabilidade da segurança social em nome das pensões de reforma futuras portanto em nome daqueles mais jovens que estando agora a descontar têm de receber lá à frente têm de receber de acordo com aquilo que estão a descontar temos de defender a sustentabilidade da segurança social aquilo por exemplo que o Bloco de Esquerda compõe com este modelo com o atual modelo ou com outro modelo ponto 2 a base da segurança social tem de ser uma base pública se a base da segurança social eu penso que as pessoas pensem bem isto mesmo pessoas que se colocam à minha direita se nós privatizássemos por completo ou quase por completo a segurança social nós colocavamos as futuras pensões de forma na bolsa claro na bolsa mesmo em fundos de pensões que estão na bolsa o que temos neste momento que é o regime de repartição o senhor está a defender um regime misto está a defender um regime misto é podermos ter um sistema misto isso tem de ser devidamente estudado devidamente articulado devidamente consensualizado ter um sistema misto onde há realmente uma base pública que tem de ser sempre uma base pública que pode ser complementada por uma base de capitalização a base de capitalização é eu recebo ao valor atual aquilo que depois capitalizado dá em função do que eu e como é que resolve o buraco nas contas do Estado que vai formar na década seguinte por exemplo agora não percebi a questão se há uma parte que depois o trabalhador pode retirar para capitalizar como é que se resolve o problema do buraco nos cofres do Estado que se vai criar nos 10, 12 anos seguidos não pode haver reforma da segurança social em que de antemão se sabe faça a evolução demográfica que vai dar um buraco isso não pode ser isso não é reforma nenhuma mas mal deixar estar como está agora nós temos a segurança social sustentada durante um período de tempo mas não a temos garantido até lá à frente Catarina Martins para fechar este tema em relação ao modelo que nós temos e à sustentabilidade que é necessária para uma coisa tão importante como é a segurança social é incompreensível que o doutor em Rio reconheça que colocar uma parte das pensões na bolsa é um perigo e defende que os trabalhadores devem colocar parte do seu dinheiro na bolsa em vez de na segurança social pública houve pessoas nos Estados Unidos que perderam tudo na crise financeira por causa desse sistema diz-me ai não vão perder tudo só vão perder metade porque eu só vou pôr metade das pensões lá porque é que eu tenho de perder alguma coisa se há matéria ele acabou de dizer ok o bloco de esquerda provou que é possível fazer melhor é na segurança social não só porque a criação de emprego e aumento do salário nomeadamente na segurança social acho que é das poucas merdas no Estado que dá lucro honestamente mas também não admira foda-se a quantidade de git que eu meto lá todos os meses a segurança social vai-me buscar sei lá quanto por cento do meu ordenado tipo desculpem-me lá todos os anos sim mas também não dá prejuízo eu não sei se dá lucro ou se mantém igual mas prejuízo já ouvi dizer que não prejuízo não dá puto por mim certinhos para lá daí é bem gerido há a melhor opção para criar emprego ou riqueza ela foi buscar a grande depressão dá prejuízo a segurança social dá prejuízo este ritmo SS não aguenta mais umas décadas tem cada vez menos pessoal ativo está bem ok sim mas isso é isso é falta de empregados isso é outra vai sempre falir o problema das reformas é não ser possível pois não não que não dá já se esqueceram da injeção que levou há anos quando é que isso foi mas atualmente dá atualmente dá prejuízo a segurança social mandem-me lá por favor esses relatórios a nossa população é envelhecida não é sustentável pois está bem mandem-me lá esses relatórios segurança social lucrou 5.2 milhões mil milhões de euros com imigrantes em imigrantes ok está bem sim mas quanto é que foram as contas a segurança social nem sequer é para dar está bem não interessa mas mandem-me lá por favor esses relatórios não importa não importa pagar se o ordenado restante o sistema for bom claro base 720 segundo a social é preciso para o país claro porque é isso só só foi com excedente excedente 21 ok a segurança social termina o ano de 2020 com um saldo global de 2120 milhões de euros ok então significa que não houve um prejuízo a variação do saldo global é de 701 menos 701 o que não tem um aumento da receita e o aumento da despesa efetiva de 3 espera lá mas houve um aumento da despesa maior que um aumento da receita então quer dizer que então quer dizer que houve que não houve lucro correto a receita se tiver prejuízo peixe porque eu não sei porque essa merda não está aqui expressa parece que dá jeito parece que dá jeito parece que dá jeito tipo encriptar a cena a informação estão a ver tipo encriptam-me a informação toda tipo dizer isto deu prejuízo malta era o que devia estar aqui a dizer pá eu percebo que não se pode comunicar as coisas assim mas devia haver um site paralelo ao site do do governo que se chamava Portugal Governo Explicado em Miúdos e depois era Segurança Social fecha 2020 com dívida ou com com prejuízo de não sei o que perdemos este git meus putos pá se calhar a malta percebia mais o que é que encriptam-me o é puto eles encriptam-me a informação mais sustentabilidade à Segurança Social mas também porque eu bem sei que o doutor Rui Rio não gosta mas existe uma coisa que ficou conhecida como imposto de morta-água que é uma taxa sobre o património imobiliário de luxo ou seja uma taxa sobre milionários milionários com certeza percebe e que financia a Segurança Social e que só entre 2018 e 2020 deu à Fundo de Sustentabilidade da Segurança Social mais 477 milhões de euros o doutor Rui Rio no seu programa em 2019 tinha que acabar com esta taxa e queria proteger os milionários mas aqui fazemos escolhas e o Bloco de Esquerda o que quer é proteger as pensões e o que quer é que as pensões possam crescer e esse é o tipo de escolhas que faz toda a diferença como é que ela propõe fazer crescer as pensões visto que como vocês dizem o Portugal é um país envelhecido Portugal é um país envelhecido cada vez são mais os velhos e menos os trabalhadores como é que se protege as pensões neste regime bro um bocado difícil não é um bocado difícil proteger as pensões já está habituado a perder gana João pá obrigado não sei como é que vou pois eu agora vou ter que interromper isto olha a monta foi aos debates a aumenta-se a idade da reforma pois exato continuas a mamar mais não sei quantos anos pois é um bocado essa a cena pronto está bem amigos foi um bom debate sim senhor a vermos de continuar para os próximos e aí